Salam aleikum meu bruxo! Seja bem-vindo e a gente vai falar hoje sobre simetria no Adobe Illustrator. A gente já tem vídeo aqui no canal que fala sobre isso, só que agora é uma simetria muito melhor. Uma simetria que tá surreal, rapaziada. Fica aqui no vídeo que tu não vai te arrepender, porque tu vai poder fazer a simetria com mesa digitalizadora ou com o mouse. Tu vai conseguir colorir, tu vai conseguir fazer traço, tu vai conseguir colocar objeto nela e tudo em tempo real, meus bruxos. Então se tu quer aprender a utilizar a simetria, já deixa o teu likezão aí, porque o conteúdo tá ó, tá brabo meus bruxos. E bora pro vídeo. Como funciona essa simetria aqui? Tu vai dar o Ctrl V, eu vou trazer minha imagem aqui. É uma imagem que já tá em simetria e eu quero vetorizar ela, né? A gente vai criar um logo, criar um desenho, enfim. Essa imagem eu peguei no Pinterest só pra gente simular essa simetria. Então eu vou baixar aqui minha opacidade, bem rápido, bloquear, crio uma camada nova. Agora eu vou criar qualquer objeto aqui, pode ser esse shape preto mesmo. E vou lá em objeto, repetir, espelhar. Aqui que tá a mágica. Vou botar o espelhar, ele já vai aparecer essa linha verde. Agora eu venho nesse círculo aqui e posiciono ele na linha aqui reto nesse objeto que eu quero fazer a simetria. Posso deletar já esse cubo e agora tá habilitado a nossa simetria aqui no Illustrator. Então se eu pegar agora a ferramenta lápis e vier aqui ó, vamos começar por aqui, fazer a guampa do bicho aqui ó. Se eu vier aqui e desenhar ó, se eu botar em contorno né, ele já faz o nosso contorno e conforme eu ajeito de um lado ele já fica lá do outro rapaziada. Olha só o absurdo que é a parada mano. Aí agora, se eu pegar, eu posso vir ajeitando, ele vai ajeitando lá do outro lado também ó. Tá, eu quero fazer agora desse lado aqui ó, vem aqui, larguei. Olha só que loucura mano. É uma ferramenta que tu utiliza pra fazer logo, essa do espelhar, tu utiliza pra fazer fundos. E tu pode utilizar também ó, eu já posso dar o shift W aqui pra ir ajeitando meu desenho. Tu pode utilizar agora também pra criar as tuas ilustrações aí, o teu até logotipo né, enfim, estampas com simetria. Olha só que loucura. Ah, vamos fazer essa parte do nariz aqui ó. Pá, vamos fazer aqui a partezinha do nariz. Opa, vem e desce ó. E daí tu só tem que entender né, que tu faz de um lado e daí tu pode passar do outro que ele vai fazer exatamente igual mano. Ó, exatamente igual ó. Vem aqui e já lança lá ó. Puff, já lançou o outro olho. Quer utilizar o shift W aqui? Já utiliza o shift W. Pá, posso vir aqui agora, vamos melhorar ó. Vamos botar aqui, vamos tirar com a ferramenta menos e vamos ajeitar aqui o nosso pontelho. É uma ferramenta que vai adiantar muito. E lembrando, estou fazendo isso aqui apenas com o mouse rapaziada. Só no mouse isada ó. Vem, seleciona com a ferramenta A, depois aqui os teus pontos e como tu quiser. Olha só. This is a magic bro. Olha aí, daí tu pode depois tirar a camada de baixo. Por enquanto a gente está no modo de isolamento, que é para fazer a repetição do espelho né. Que é para fazer essa paradinha que a gente está fazendo. Mas depois a gente consegue visualizar ó. Aqui no caso a gente está só fazendo o desenho. Ó, vem aqui. Aumenta o traçado. Vem com a ferramenta A aqui. Esconde o que tu não quer. Olha aí ó. Tome ele pica pau. Consegue ainda mexer em tempo real mano. Tu consegue ajeitar em tempo real o teu traçado ó. Só que daí lembrando, tu tem que mexer só de um lado né. Tu mexe só de um lado, não mexe lá do outro. E no outro tu não tem como mexer ó. É só na lateral esquerda que ele está duplicando lá para o outro lado ó. Por isso que a gente consegue mexer. Posso bloquear, dou dois cliques para sair do modo de isolamento. Agora se eu tirar, eu consigo visualizar aqui ó. O meu desenho. Ah, se eu quero pintar palestino. Entra aqui no modo de isolamento de novo ó. Dá dois cliques para entrar no modo de isolamento. Vamos agrupar isso aqui com o CTRL G. Agrupei. Ó, está tudo agrupado dele agora. Olha aí. Agora eu posso vir com a ferramenta lápis. Vamos pegar aqui uma corzinha ó. Ferramenta lápis, letra N. E eu posso ir colorindo meu desenho por partes ó. Aí depois só tem que jogar para baixo aqui. Espera aí que eu vim com a ferramenta A. Só para ajeitar aqui ó. Ficou fugindo do traço. Aí. E a gente vai fazendo ó. A gente pode cobrir todo o desenho. Depois a gente só vai arrastar para a camada para baixo do contorno. Fechou todas. Fechou. Agora eu só vou pegar o traço ó. E vou trazer para cima. Está colorido. Ah, quero colocar brilhos agora. Vamos pegar aqui ó. Dois cliques. Pá. Ferramenta N. Vamos botar um brilho só na lateral aqui ó. Vem com um brilhozinho bem na humildeira. Pá. Ó. Cuidado só para largar. No traço aqui ó. Vamos virar aqui agora. Depois a gente só larga novamente. Como a gente fez com a pintura. A gente só vai largar o contorno por cima. Vai fazendo aqui. Toda. Toda a malemolência. Ferramenta lápis é apenas uma ferramenta que tem que ter um pouquinho de controle. Mas não é nada tipo absurdo. E ele está fazendo exatamente lá do outro lado também. Vocês podem estar visualizando que ele vai estar lá do outro lado também. Errou. Aquele CTRL Z maroto né rapaziada. Volta. Fechou. Vamos dar ele aqui ó. Na dentição. Do malucão aqui. Pá. Ah, vamos supor que fosse isso aqui. Agora. Ah, vamos botar aqui também ó. Vamos supor que é isso aqui. Agora eu venho no traço. Ó, clico aqui no traço. CTRL SHIFT e colchete esquerdo ele leva pra cima. Dou dois cliques pra sair fora. Tá aí ó. Tá aí o nosso desenho. Vetorizadinho. Monstruosamente. Literalmente né. Tá com a simetria ativada. Ó. Mas não interfere em nada. Pra gente utilizar ele. Levar pra um Photoshop. Pra montar o teu logo. Montar enfim. O que tu achar da hora. Cria primeiro só um shape. Criou um shape aqui. Aí tu vai pegar. Objeto. Repetir. Espelhar. A partir daí tu só vai posicionar no centro daquilo que tu quer fazer. Pode deletar. E tudo que tu fizer de um lado. Vai sair do outro rapaziada. Olha só que louco mano. Que louco. Comenta aí o que tu achou. Se tu já sabia. Se tu já utilizava ela dessa maneira. Pra tu fazer desenhos simétricos. Ou se tu utilizava só pra fazer logos. Enfim. Comenta aí. Se tu já utilizava. Eu tô ansioso pra saber. Se tu já sabia. Que dava pra fazer. Esse tipo de trampo aí mano. Se tu gostou. Deixa o teu like. E te inscreve no canal. Pra ficar legal. Eu tô fazendo live toda semana aí. Então cola com a gente. Live a partir das 7h30 aqui no YouTube. Até mais. É nóis. E salam aleikum meus bruxo. Não esquece. Like. Se inscreve no canal. Pra ficar legal. Tamo junto. Valeu. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho